Livre pra sonhar, só ver MC Xangai DJ Jonathan Nascimento, é mais uma pra vocês Tchau, o T-C-Liche perigoso de novo Já vem hoje aqui, eu ando perdido Quer me achar, é só procurar no morro Que eu tô fudendo de segunda domínia Tchau, o T-C-Liche perigoso de novo Já vem hoje aqui, eu ando perdido Quer me achar, é só procurar no morro Que eu tô fudendo de segunda domínia Tudo que eu faço, ela quer reclamar Se eu vou no bar, quer me acompanhar Aí não dá, aí não dá, aí não dá, aí não dá Quando chego no pavote, derrubo todas as garras Quero ficar muito louco e não lembrar de mais nada Rodeado de mulher, me diz quem não quer Vou beber chapa no coco e seja o que Deus quiser Tchau, o T-C-Liche perigoso de novo Já vem hoje aqui, eu ando perdido Quer me achar, é só procurar no morro Que eu tô fudendo de segunda domínia Tchau, o T-C-Liche perigoso de novo Já vem hoje aqui, eu ando perdido Quer me achar, é só procurar no morro Que eu tô fudendo de segunda domínia Que eu tô fudendo de segunda domínia Tchau, o T-C-Liche perigoso de novo O T-C-Liche perigoso de novo